Preciso demonstrar pra ela que mereço o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Os lugares onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e feio do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Pobre de Japão, time na viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na foto que eu vestido Só guerreiro de hora boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo Vou embora Salve mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae dos cachorros na rua Andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra rua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela que mereço o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e feio do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Pobre de Japão, time na viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na viola Reparei na viola Reparei na foto que eu vestido Só guerreiro de hora boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não fui mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae dos cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Andei só pela noite Pobre de Japão, time na viola